Não, ele do céu é nas suas costas Ai meu Deus do céu Tá escorregando aqui um negocinho na minha mão Pelo menos você não vai mais sofrer Quase entrou na chamada Seria o jogador fantasma Shelby é um troll Quem é troll é você Que você tá trollando aí os outros Ó, eu quero pra todo mundo trabalhando Fazendo as atividades aí, certo? Eu tenho ressalvas Quanto ao Shelby escutando a sua conversa Ah, o Shelby é um monstro mesmo? Oxe, por quê? Eu achei que era aleatório Igual no... Nada, pô Eu que escolhi aqui pra ser Ah, tá Já tem alguém estourando o barril Ixi, já percebeu, olha Oxe Ai, cara Puta que pariu Caralho Pelo amor de Deus, cara Puta merda Que susto, porra Caralho Ai, velho Que menino Que garocinho Ô, louco, hein Salvou assim na mancada Ai, cara Tá vendo alguém correndo aqui, ó Foge, 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 foge daí, foge daí O diretor aqui Mano, só o Roger que tá sumido, véi, da turma Deixa eu pegar aí, Roger quase se eu não tivesse errado em então a nossa e aí casou beleza não está dando nem para o cheiro isso aí cara ai meu deus por que? porque está todo mundo morrendo já a gente tem que fazer os objetivos é ou salvar o amiguinho né velho onde ele está morrendo hum 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 alguém salvou o que? alguém nossa que jogo deus meu deus do céu eu acho que o que o roger mutou o o microfone para não dar os gritos não o joelho não está mutado não ai caia guardou não por aí ai meu deus do céu velho vocês são muito tops só acabo de curar o cara ô john só faltou a física mano eu quero ver você pular da cadeira mano deixa eu manter o restinho de dignidade que me resta não ou a ilusão da dignidade né porque putz não não tem mais não depois que você foi trouxado por ser o advogado da CD mano que é essa oxi alguém entrou no no armário escutei bem durão escutei bem durão tem alguém correndo aqui ó ah droga tem alguém morrendo hein o 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 acho que eu não vi não pô eu falei que ia pegar vocês no armário e tirar a força aí ó e alguém em cima da cabana quem é o diretor né o morreu o o mas esse aqui eu sei quem é ou é o o o o diretor ou é o roger velho eles são com o mesmo carinha não não othes a chuva o a e v 19 v 16 16 17 Uma pomadinha aqui, ó, pra você diferenciada. Tô querendo não, dude. Tô querendo não. Por que não, porra? Por que não, cara? Eu tava te stalkeando desde aí que você tava lá assistindo Homem-Aranha, filho. Eu tava lá na sala de cinema te stalkeando, filho. Cruzes, cara. E aí, John, porra, é entrar no roleplay aí, velho? Não consigo não. Minha mão tá tremendo aqui, eu tô suando free. Que isso, porra. Eu tô achando que eu não ia sentir medo nessa caralho aqui. Tá louco, caralho demais, diretor, velho. Pô, mas cadê esse ron, gente? Eu tô escondido, eu tô escondido. Ah, você tem que fazer os objetivos, cara. Não consigo me mexer. Pô, tu precisa se curar, velho. Cadê o Roger? Ô, Roger, cura o amiguinho, hein, cara. A gente deixou justamente o jogador mais experiente ser o assassino aí e fodeu, pô. Que experiente, velho? Experiente por quê? Porque o outro e dois fugiram, sabe? Pô, mas tipo assim, ó. Hum, alguém fez o trem ali. Onde é sacanagem? Ai, não! Caralho. Ai, fodeu. Corre, Roger. Ninguém vem até mim. É isso que eu fodeu, tu virou isso que agora. Eu tinha deixado... Eu tinha deixado você por aqui, velho. Cadê você? Ou não era aqui? Nem sei nem nem, não é, eu não era. Ei, cara, eu acabei voltando pro meu amor. Ai, que caralho, cara. O negócio não faz bem pra pessoa de idade, não. Vocês não vão se curar, não? Seria bom, né? Vocês se curarem assim, né? Um passar a mão no outro. Fazer aquela massagenzinha. Opa, tem alguém tossindo aqui, velho. Quem é que tá tossindo aqui no canto do mapa? Ah, tá. O cara até tosse. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu acho que agora não tem como voltar pra partida. Você não conseguiu assistir, ou? Não sei, parece que não. Faz ferral. Olha a Twitch. Ai, é, bicho. Trame de Flander, cara. Porra, tem que ver. Tem que ver que a partida já tinha acabado. Só foi lendário. É, é isso. Bom, vocês não querem se ajudar, então eu vou ter que matar, mano. Nossa, só o cara tossindo aqui dentro do... do coisa aqui, ó. Tá acabando aqui, né? É o véio ou é o novo? É. Só tem dois véio no jogo agora. É de personagens, só um. É, tem algum jeito de saber aonde tem os trabalhos têm que ser feitos? É um é do seu lado. São nas... nesses geradores, Johnny. Sim, mas... os que estão funcionando têm que mexer? Na verdade, eles só funcionam quando eles estão verdes já e... É, uma na sua frente ali. E a luz tá bem forte em cima, entendeu? É, esquece aí, ó. Vê isso, vê isso. Ai, merda, merda. Acho que esse aí já foi consertado já. O que foi, Edu? Nada. Eu consertei dois. Eu não tô conseguindo segurar o controle, minha mão tá suando muito. Gente, que desespero. Ai, não, 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 não. Noni, do céu, nas suas costas. Ai, meu Deus do céu, caralho. Ai, meu Deus do céu, caralho. Pelo menos você não vai mais sofrer, Johnny. É, tem mais a última... A última sofrência aqui no gancho, né, Bruno? Ó, John, serei que fazer... Ó, serei que fazer o objetivo aqui, ó. E o meu objetivo é aqui, ó. Daqui a pouco vou te mostrar. Tome. E aí? E aí, meu parça. Eu não sei como é que vocês veem a diversão dessa parada. É a diversão do Kazumi, né, velho? Não, o Kazumi falou que é... Que é o jogo top, né, mano? Tô curtindo. Caralho, jogadão, velho. Thiago, jogadão. E aí, galera do chat aí, curtindo? Ó, seis pessoas assistindo. Vocês tão assistindo também? Na live? Eu não tô, não. Ué, a gente morreu... Caralho, que tá famosão o John aí, né? Eu não entendi. A gente venceu? Que que é isso? Não, a pontuação do Shelby foi maior lá, Johnny. Aonde? 23 mil. Ah, pode crer, pode crer. Mas soma as nossas pontuações contra ele? Não, as... Não. A pontuação é a que você fez no jogo, né, velho? E com ela... Não soma, os sobreviventes não somam, não. Não. Entendi. Ó, tá escrito ali, ó. Você se divertiu? Aí tem um ranking ali pra você colocar. De 1 a 5 estrelas. Pô, John, como assim, né? O pessoal do chat com certeza gostou, mas... Puta, né? A Nath ali, ó. E aí, John, só faltou... Ó, ficou faltando, já fez sequinha, mano. Vai ser hilário. Eu vou te trocar de bonequinha agora, tá? Podia ser pior, hein? Podia ser o Leatherface. Podia ser o Cenobite. Deus me perdoe, cruz credo. O cabeça de pirâmide? É, isso aí... Aí eu tô falando aqui, isso aí, eu não tô nem aí pra ele. Ele aparece aí, eu começo os gritos de macho aí. Você vai ver quando ele tiver a sua bota. É, então. Ah, o assassino é primeiro pessoa. Nossa! Eu não sei jogar esse jogo. Tem que aprender. Alguém, tem alguém no meu ombro aí? Tem, ah, tem. Caraca, e esse monstro tá demais, hein? Eu não sei, tem alguém no meu ombro. Oh, para de balançar aí, pô. Ah, cadê? Ah, cadê? E aí, cê? Ah, cadê? Ah, cadê? Ah, cadê? Ah, cadê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mais um alívio quando o Monstro pega você... uhum... E Johnny, sabe isso? O que eu estou falando? Pare de te mexer, Johnny. Pare de te mexer, Johnny. Ué, mas se eu me mexer, dificulta a tua locomoção? Eu achei que não dificultava, não. Ah, tem como me torcerar ainda. Ah, droga. Kazumi, eu não sei se é você que está vivo, acho que é o Roger, né? Roger, calma, hein? Calma não, a gente entra em um espírito. Eu sei para onde você foi, Roger. Oh, meu Deus do céu, hein? Pelo amor de Deus, hein? Puta merda, brincadeira. Aí é foda. Por quê? Nada, não. Você vai ver depois. Puta que pariu. Olha a cabecinha dele. Sai, rapaz. Ai, puta que pariu. Caraca. Tô chegando aí, Johnny. Ó. Ai, já sei onde você tá aí, sou. O assassino escutar nossas conversas de rádio não dá muito certo. É, pois é, né? É, pois é, né? Exatamente. Johnny, fica esperto que ele tá a caminho. Oi, droga, 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 droga. Não. Bem que você falou. Ok. Vou deixar o Johnny cruz. Ah, não! Sádico. Vem cá. Sádico. Vem cá. Não se mexe não, não se mexe não. Não se mexe não. Mexe não. Deixa eu terminar meu trabalho. Não deixa não. Eu sou, eu sou eletricista. Que cachinho. Nossa, deu um calabouco em mim agora. Rapaz, é muito ruim consertar essas paradas, cara. Troca, droga, droga, droga. Troca, droga, droga. Corre, corre. Segura aí, Roger. Segura aí. Péssima escolha de palavras, mas segura aí. Eita! Se você se mexer, dificulta a locomoção do Killer, e se chegar no final da barra, você consegue se libertar. Aham! Valeu a dica, Giovanna. Só que... O medo é muito grande. Roger, está vivo ou não? Não. Olha o Dark lá. Fala, Dark. Sou eu. Resultado da partida é sardinha impiedoso. Tem compaixão. Ai, ai.